Tá baixando aqui o CS2, Liminha. O que aconteceu com o CS? O meu? Deu atualizada, né? Parece que acabou o Michael Jackson, né? F. Como é que estamos? Só vitória? Nossa, 14.135, rapaziada. Vou tentar engatar aí uma série de vitórias. Que aí ganha uma, aí vira zoeira. Ué. Aí, pô. O que é engatar uma série de vitórias? Os caras jogam uma e aí zoa a outra. Joga, ganha uma e nessa daí só vai pra trás, pô. Você não tava com 3.700 e cacetada? Tava, pô. É uma palhaçada, velho. É inacreditável o que eu te passei no hate, velho. É inacreditável. Não, mas a real é que era pra eu tá com 14.200. Mesmo perdendo um monte que eu fui bonitinho. Mas eu também tomei mil, né? Lembra? E eu paguei o sapo? Mas agora eu tô numa lombra que eu perdi menos 400 nas duas últimas. Por causa que, pô, não vou nem falar nada que eu já tô pago com essa galera aí. Entra aí. Que galera? Não é, Sangras. Leão de... Pô, assistiu uma voz de lá. Quero ver como é que o Sangras tá jogando com o Gal pra ver se é a diferença. Pô, dando a vida. É brincadeira, né? Ele jogou, velho. Jogou. Dá a vida. Aí chega no meu ali, pô. Aí, ó. Falando nele, olha ele aí, ó. Olha ele. A galera que acompanha todas as lives fala. Tem a galera que só acompanha, né? Algumas. Aí fala que eu sou ruim. Mas o cara aí, ó. O Lídio, a galera fala, pô. Com a Lanzoca e com o Gal, o Sangras e o Prata jogam mais do que com você. O que é isso, Levinha? Claramente. Você não viu a Azul de que a gente ia com a Lanzoca. Perdeu tudo. A gente perdeu foi tudo lá, Levinha. Ainda sabe. Você perde tudo e tá com 14 mil, 15 mil. Olha lá. Olha, Levinha. Não é o caso de você pensar que às vezes você pode estar sendo um companheiro de time tóxico? Não, pô. Eu jogo de boa. Eu jogo de boa. Eita. Eita. É. Propa a mão na consciência aí. Olha aí, ó. Por que, cara? Você tá falando que com todos os outros funciona? Olha ele pensando agora, ó. Eu acho que eu tô bem, tá ligado? Pra não alastrar. Um 4x3, 1440x1080, 240hz, aplicar, tamo tranquilo, tamo grandão, o chat tá aí, eu tô aqui. Cara, do jeito que eu tô jogando, não é a resolução, tá ligado, velho? Eu tenho que acreditar que o bom sou eu. Para pra pensar, tá ligado, velho? A resolução eu sempre troco. Não, será que é a resolução? Agora eu fiquei em dúvida. Também tem tapete, tá? Ó, tapete, cheio de tapete, cheio de tapete. Pode confiar. Tá. Parou, parou. Mas tá na boca. Tem xuxa também. Vai entrar. Caiu, caiu, caiu. Ué, ué. Bombe. Tapete, tapete e areia. Não, é bombe, bombe. Bombe, 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 bombe. Meu Deus. Ah, não. Se vocês ficam achando que são ruins, que vai dar ruim, velho, acabou, velho. 3MF fica bom aqui. Não precisa nem ser bom. Às vezes é só achar que é bom, rapaziada. Vambora. Ó, tapete. Mais um, mais um, mais um. Vai, vai. Galera aí, morto. Mais um, prata. Passou aí, um no meio. Acabou, pô. Caiu o tapete, caiu o tapete. Caiu o tapete, caiu o tapete. Bombe, um. Ó, já vou meter a mira meio, que eles nem plantaram. Mete, mete, mete. Mete essa mira aí. Beleza. Tá animado o cara, né? Longa. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Passa aí. Então, boa. Passa nada. Beleza, Matex. Boa. Piscina, um de doze. Relaxa, cheguei. Beleza. Nossa. Boa. Aqui, beleza. Tem M4. Beleza. Que loucura, que loucura. Não, facada nada. Para de me assustar. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, ó. Aqui. Nossa. Calma, era só para assustar. Vou matar o cara. Pô, o cara estava fazendo mal a ninguém, pô. Moscando, tá ligado. Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? No chat, rápido. Primeiro que eu ler. Direita ou esquerda? Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pede aqui. Direita. O Matheus mandou te... Opa. Não tem que... Ah, que brincadeirinha, hein? Era esquerda. Você errou, Matheus. Você errou. Ah, você acertou, Matheus. Já batei ali no mim. Debi o tapete aqui. Ai. Um meio. Vou lá atrás. Ficando de rato ainda. Cara, o que que eu aprontei, velho? O tapete aí, Matheus. Mais dois B. Mais um B. Mais um B. Beleza. Peguei um meio. O tapete é seu, Proto. Por enquanto. Meado, meado, Tavares. Dois, dois com medo. Olha o que liminho, Matheus. Vamos ver. Vamos ver se morreu, Lívia. Vem cá, vem cá, mano. Eu botei uma gaizinha. Eu acho que você morreu, Lívia. Vamos tentar ele abrir em mim. Antes de você ainda. Você vê? Você vê? Quatro cheitou isso, velho. Inacredito. Vamos botar para o Lomba. Caramba, vocês entregam 4x2. 6x2 avança na banana. Eu não entrego o bombe. Os caras ganham um round e você ainda critica, Lívia. Depois você pergunta o que eu sou. Não, pois a gente deixou contra os dois. Mas esse seu jeito de elogiar foi um tapa na cara, tá ligado? Eu girei, eu girei, na dúvida eu girei. Manei. Agora tá... Mano, não. Tava na caverna, não vi nada do MF. Tá jogando? Pode tá aparecendo agora. Coloquei um flashback. Não, tem sim. Tem MF6 agora. Furnace up. Os dois, três caras aqui. Que loucura, cara. Faz isso comigo não. Que loucura, velho. Boa, ajuda. Vamos lá e fica. Calma, papai. Mas se eu dá, eu acho que é Nip, esse cara. A gente matou três na B. Tá lá também. Tá na B. Que beleza, hein, time. Que beleza. Olha aí, ó. Que beleza aí, ó. Você chega e surpreende, velho. Não é? Isso é S para iniciantes. Um três, velho. Aqui eu não vou aproximar. É aula isso aqui. Tem um aqui na tapete, tá? Tem um meio. Um caverna. Mas o que eu ia falar? Tomei o HS? Tomei. Tá seis cheio de mim. O cara me matou. É que é um equipe. O Elijão. Mas eu não tenho ele voltando. Tá limiado. Mas agora... Bangou, bangou. Eu vou te sorrir. E pra ele pegar a M4. Vai ter que pegar a M4 lá na base, tá ligado? Se você vai entregar, é melhor você entregar. Com a sua arma segura para o seu time, do que você entregar dando a arma para o outro time, não é isso? Tá embaixo, embaixo. Tem um palácio. Meio clear, meio clear. Palácio. Pra entrar palácio. E caverna. Boa. Bombar, 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 galera. Bombar. Bombar. Bombar, bombar. Que cara, gente. O cara, a cabecinha, a cabecinha. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Então você tem vida, galera. Boa. Terrorista. Bora, rapaziada. Dois meios, dois meios, dois... Tem um flash, tem um flash. Vou tacar, três, dois, um. Essas foram meios, essas foram meios? Não sei. Mais uma flash. Meio, tem um meio. Paralá. Dois meios, dois meios. Cadeira, cadeira. Boa, rapaziada. Como é que... Quando você saiu do topo, hein? Se eu quisesse acertar, eu não tinha acertado, velho. Eu não tinha acertado. Imagina acertar duas, velho. Tá, pode estar de ângulo CT agora. Tá, 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 de ângulo CT agora. E eu preciso de cover, que eu tô com a C4, velho. Eu vou abrir nele. É, passei. Vou plantar pra base. Vamos lá. Vamos lá. É, time, é isso. Boa. É isso. Dá vida, tem que dar vida, velho. É isso. Vamos embora. Se nem eu sabia pra onde eu tava indo, como é que eles iam saber onde a gente ia? Caraca, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Devia ser quase perdido, hein? Mal, mal, mal. Mal, mal. É, bora aí, bora aí nesse cara, assim. Escuro, escuro, escuro de AK, tá? Tem um meio, um meio. Muita mira. Meu Deus, o que que rolou aí, rapaziada? Ele rasgou. Eu apago, se ele molotovar rápido que ele tá molotovando, eu já apago. Oi, que fazia. Nossa, rapazou. Muito miado. Boa. Tem pra esquerda, pode andar. Abre a boca. Mal, eu tô fazendo a boca comigo. Tem três aí, três aí. Mais dois. Caralho, olha o cara só saiu. Um dos no meio aqui, mano. De Hs1 ainda, Matex. Nossa. Ué, é, 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 é. Caralho, eles eram com tudo, eles eram com tudo, eles eram com tudo. Ah, mano. Nossa, o cara virou forte, igual. Ah, já viraram, tem dois no meio ali. Água, ah. Ah. Calma, 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 calma. Tô de mirar. Nossa, eles escutaram. Vai sair, vai sair. É. Tá vindo. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Puts. Beleza. É isso, rapaziada. Mal, rapaziada. Mal. Aí, vai colando, vai colando, vai colando, vai colando, vai colando. Vou fazer a flash. Três, dois, um. Bora. E aí, vai colando, vai colando.